A arte da caricatura digital, transformando inspiração em criação. A arte da caricatura digital tem ganhado cada vez mais espaço no mundo do design gráfico e da ilustração. As caricaturas, conhecidas por exagerar traços faciais e características marcantes das pessoas, se tornaram um meio popular para expressar humor, crítica e até mesmo homenagens. A combinação dessa arte tradicional com as ferramentas digitais abriu um leque de possibilidades criativas, permitindo que artistas experimentem e inovem de maneiras antes inimagináveis. Encontrando inspiração. Muitas vezes, encontrar inspiração para criar uma caricatura pode ser um desafio. Felizmente, plataformas como o Pinterest oferecem um vasto repositório de obras de arte, incluindo caricaturas que podem servir de referência e inspiração. Não é incomum que artistas se deparem com trabalhos tão impressionantes que se sintam motivados a reinterpretar ou homenagear essas peças através de suas próprias criações. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente comigo. Durante uma sessão de busca por inspiração no Pinterest, me deparei com uma caricatura excepcionalmente bem feita. Sem perder tempo, decidi que iria transformar aquela obra inspiradora em uma pintura digital, utilizando todas as técnicas e ferramentas que venham aperfeiçoando ao longo dos anos. O processo de criação. A criação de uma pintura digital começa com a escolha das ferramentas certas. Programas como Adobe Photoshop, Corel Painter e Procreate são extremamente populares entre os artistas digitais. Eles oferecem uma ampla gama de pincéis, texturas e efeitos que podem simular as técnicas de pintura tradicionais. Um, escolhendo a referência, primeiro, selecionei a caricatura que encontrei no Pinterest. A imagem serviu como uma base sólida para começar o trabalho. Dois, desenhando o esboço, com a referência em mãos, iniciei o processo de esboço. É fundamental capturar os traços exagerados que tornam a caricatura única, sem perder a essência do personagem. Três, adicionando cor e sombreamento. Após o esboço, comecei a adicionar as cores base. Em seguida, apliquei técnicas de sombreamento e iluminação para dar profundidade e realismo à pintura. Quatro, detalhamento e acabamento. O último passo envolveu adicionar detalhes minuciosos que tornam a caricatura vibrante e cheia de vida. Isso inclui texturas da pele, brilhos nos olhos e qualquer outro detalhe que realce a personalidade do personagem. Aprendendo a fazer pintura digital. Se você se interessa por pintura digital e deseja aprender como criar obras de arte impressionantes, há diversos cursos online disponíveis. Essas aulas ensinam desde o básico, como o uso das ferramentas digitais, até técnicas avançadas de pintura e ilustração. Investir em um bom curso pode acelerar seu aprendizado e aprimorar suas habilidades. Ao clicar no botão abaixo, você pode garantir sua vaga em um curso de pintura digital que irá transformar sua maneira de criar arte. Esses cursos são projetados tanto para iniciantes quanto para artistas experientes que desejam expandir seus conhecimentos e técnicas. Conclusão A arte da caricatura digital é uma forma maravilhosa de expressão criativa. Seja você um artista em busca de inspiração ou alguém interessado em aprender as técnicas dessa arte fascinante, há inúmeras maneiras de explorar e aprimorar suas habilidades. Comece sua jornada hoje mesmo e transforme suas ideias em obras de arte digitais inesquecíveis.